Onde está a travesti Thaís Rocha Leite? Eu disse pra vocês desde o início que eu não acreditava nessa versão desta mulher. Sim, porque elas gostam de ser chamadas de mulher. Não tô ofendendo as mulheres, hein? Mas elas gostam de ser chamadas de mulheres. E aí é o seguinte, aí é o seguinte. Várias versões contraditórias. Ela matou o gerente Walter Luiz Mariano. Isso não tem mais dúvida porque ela confessou. Só que ela disse que foi em legítima defesa. Deu uma facada no pescoço. Nós vamos agora com as últimas informações sobre este caso. Olá, Paulo Gomes. Olá pra você que acompanha o Cidade Alerta. Pois é, desde o dia 28 de maio nós estamos acompanhando essa história, essa investigação. E a grande novidade realmente é o fato de que a Thaís está foragida. E que a investigação continua pra tentar localizar essa travesti. O outro fato é que a polícia também precisa identificar os moradores em situação de rua e também o homem que aparece nas imagens dentro do carro, o motorista do carro branco. O doutor Tito deu todos os detalhes a respeito dessa investigação. Nós compreendemos que houve extorsão, que a motivação do crime é o crime de extorsão. E isso é importante pra nós, porque qualifica o crime. Ela alega que agiu em legítima defesa, que ele não queria pagar 50 reais. Isso é mentira. Ela comumente pratica extorsão pros seus clientes, que são homens casados e que não podem ter sua imagem divulgada. Então ela combina o valor de 50 reais e na hora cobra 2 mil. Você acha que o empresário não ia pagar 50 reais e ia arrumar briga com ela? Então eles fazem a confusão e tentam levar pra delegacia esse barraco. E aí vem a extorsão. Depois que esse caso todo veio à tona, ele tem recebido diversas mensagens, inclusive de ex-clientes, que claro, não querem se identificar, mas que relatam aí o modus operandi dela, né doutor? Sem dúvida alguma. O modus operandi dela é extorsão. Eu digo que hoje analisando o trabalho dela de garota de programa, pra usar esse termo no gênero feminino, era um hobby dela, né, aparentemente. Brincadeira que eu tô falando, mas é extorsão. Ela pratica extorsão sempre. A gente observa nas imagens o carro branco, que até então a gente tava desconfiado ali, que tratava-se de um motorista de um aplicativo. Doutora, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Esse motorista desse carro, era considerado uma espécie de cafetão da Thaís? Nós temos duas linhas de investigação nesse sentido. Isso é comum, por incrível que pareça, que seria o motorista de Uber. Mas não tem lógica também o motorista de Uber ficar ali parado, porque nesse horário, e eu transitei por essas ruas na madrugada, agora, junto com o meu investigador que tá aqui, não tem mais movimento. Então não há lógica de um motorista de Uber ficar ali parado, esperando alguém terminar um programa ou passar 4, 5 horas no programa. Então não existe uma racionalidade nisso. Tudo indica que seja alguém que deu fuga pra ela. Não necessariamente com o autor, porque me parece que a ação dela, o ânimos necândia, a vontade de matar, pertenceu exclusivamente a ela. Ela não foi para matar, mas ela assumiu o risco. Existe o dolo direto, quando a gente quer o resultado, e o dolo indireto, quando a pessoa não quer o resultado, mas assume o risco. A partir do momento que ela pegou uma faca, direcionou a faca ao pescoço da pessoa, obviamente ela assumiu o risco de morrer. Então trata-se de dolo, de dolo indireto, que tem a mesma consequência penal. Veja uma coisa, já existem outros relatos de outras situações com relação à contratação de programa. Então vejam bem, o delegado perguntou pra ela quanto ela cobrava. Ela disse que cobrava entre 50 a 100 reais. Isto foi ela que disse. E aí o delegado Tito Barrichello, fazendo a investigação, descobriu que ela já tinha procurado a polícia em momento anterior, no passado, denunciando um homem de que ele não teria pago o programa. E aí ela disse que, vejam bem, ela disse que teria combinado de 2 a 3 mil, o que chamou a atenção do delegado. Pera lá, se ela disse que cobra o programa de 50 a 100 reais, por que que numa outra ocasião teria procurado a polícia pra dizer que cobrava 3 mil? Aí que entra a história da multa. O que que é multa? É quando você combina um valor pra fazer um programa e depois elas fazem a extorsão. Se você não pagar o valor diferente, ela vai e procura a polícia, denuncia se o cara for casado e arrebenta com a imagem dele. Aí a pessoa acaba tendo que pagar pra não ser exposto. Provavelmente ou eventualmente pode ser o que aconteceu com o Walter. Ele eventualmente, contratou, eventualmente, porque eu não sei se contratou ou não. Combinou um valor, ela quis tirar mais dele, ele não quis pagar, começaram a brigar no carro, ela não quis sair do carro. E aí foi a confusão e a faca no pescoço. A casinha vai cair. A casinha já está caindo.